E o Randolfe Rodrigues entrou em uma confusão com um youtuber. E teve até uma confusão com o celular. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, estou aqui no site do Pleno News, onde a manchete é a seguinte. Randolfe entra em confusão e toma celular de youtuber. Influenciador é o mesmo que se envolveu em tumulto, parecido com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui tem também um vídeo que a gente vai poder assistir aqui juntos. Não, please! Sim, pé de pano. Vamos ver aí. Ele está tomando, ele tomou o meu celular, cara. Você está doido, velho? Devolve o meu celular aí, está tudo gravado aqui, cara. Tudo gravado aqui. Nossa, também eu estou gravando. Ele danificou, ele quebrou a portinha do meu celular. Ó, o senhor está saindo do meu celular. O senhor vai sair do meu celular daqui? O cara foi do meu celular. Vocês estão mortos? Pode ficar da polícia legislativa. Eu, hein? O cara pegou o meu celular. Está tudo gravado aqui. Cadê a polícia legislativa? Não tem polícia de senado? Eu, hein? O senhor, o senhor, o Luiz André. Ó, legal, ele pegou o meu celular, o senhor viu isso daí. Está tudo gravado aqui. Ah, não respeitei? O que eu fiz? Questionamento político sobre assédio político. O cara comete um crime de dano. Vocês não fazem nada. O cara, ó, quebrou o meu relógio também. Legal, hein? Está tudo... Vocês estão vendo aí, né? Vamos apagar as imagens? Está todo mundo testificando isso aqui. Vocês acham que é legal isso daí? O cara pegou o meu celular. O cara não ficou... Intercepção para a esquina no Brasil. E saiu em todos os jornais. Exatamente, pé de pano. Com uma rápida pesquisa no Google, podemos ver aqui na Veja que fala Randolfe toma o celular de youtuber que chamou o Bolsonaro de tchutchuca. E o Poder 360 fala Randolfe toma o celular de youtuber que brigou com o Bolsonaro. É, pessoal, parece que essa história ainda vai ter muitos capítulos. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e compartilhem o vídeo. É isso aí. Faça como o pé de pano disse. O pé de pano é um cavalo muito inteligente e patriota. E não é nem gado nem jumento. Ele é um cavalo. Um cavalo muito sabidão. Valeu. Cabo.